O centroavante, Allan Kardec, não esconde sua insatisfação com o seu atual time, o Shenzhen FC, da China. Com os salários atrasados, o jogador está com vontade de retornar ao futebol brasileiro e deverá tomar essa atitude nos próximos dias. Segundo o jornalista, Jorge Nicola, o jogador deu um ultimato no time chinês e comprou passagens para o Brasil. Segundo Nicola, Kardec está em uma briga para receber 5 meses de salários atrasados. Kardec briga dentro do clube para receber salários atrasados. São 5 meses de inadimplência. Como o Shenzhen não pagou nada até agora, o Allan Kardec decidiu voltar ao Brasil. A única possibilidade dele voltar atrás é se os chineses pagarem os seus salários. O jornalista deu continuidade falando sobre os possíveis destinos do jogador, ficando entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, Botafogo e Palmeiras. Ele recebeu uma proposta oficial de um clube do eixo Rio-São Paulo. A pessoa que me contou essa informação não quis precisar o clube, mas desconfio que seja Botafogo ou Palmeiras. Mas estou mais propenso a imaginar que foi o Botafogo. Kardec é um velho conhecido da torcida pomerense. Com a camisa alviverde jogou de 2013 a 2014, marcando 24 gols em 46 jogos. Contudo, após a passagem pelo Verdão, foi diretamente para o São Paulo. No Brasil, o atacante ainda jogou por Santos, Internacional e Vasco. No futebol internacional, passou pelo Benfica e em 2016 se transferiu para a China.